O Ministério da Agricultura suspendeu contratos por suspeitas de irregularidades e anunciou mudanças na direção da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. O ministro Mendes Ribeiro Filho explicou que entre as ações para dar mais transparência ao ministério está a assinatura de um contrato de gestão com a Conab, que vai determinar o cumprimento de metas. As medidas foram tomadas depois de auditoria feita pela Controladoria Geral da União. De acordo com o ministro, algumas medidas já foram tomadas para evitar novas irregularidades na Conab. Nós teremos agora o relatório administrativo por parte da CGU. Agora começa a questão que envolve o procedimento investigatório, que vai determinar as providências de fato e nós iremos acompanhar aquelas determinações. E o ministério também vai agir nesse sentido. Agora, o que estamos fazendo é criando uma política administrativa para a Conab. Nós estamos fazendo o contrato de gestão, fazendo com que a diretoria assine objetivos claros de gestão, que vão permitir que a Conab se integre à política agrícola do ministério e venha participar efetivamente do processo produtivo brasileiro. O ministro garante que todos os envolvidos serão demitidos. O contrato de gestão não deixa margem para erro. Tem que fazer. Não fez. Quem é o culpado, afasta. Tem objetivo para atingir. Não atingir. Mas o que houve? Nós estamos mudando hoje o diretor financeiro, estamos dando posse para o diretor financeiro. E nós estamos dando posse para o diretor financeiro no momento que se assina o novo contrato de gestão. E nós estamos dando posse para o diretor financeiro no momento.